Música Bem gente, eu estou aqui com o Eversio Donizetti, que é o presidente estadual do EEPTB-MG. Eversio, nós já estivemos no segundo encontro e este é o terceiro. Como eu disse ao Bruno, quando você vai para o terceiro encontro é sinal que o namoro já está dando certo. E vocês tem feito um trabalho muito bem feito. Deste ano que passou, com todos esses solavancos que o Brasil teve de eleição, de Copa do Mundo, de preparação para a Copa de 2016, como é que caminhou o EEPTB? Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos vocês. Mas, mais uma vez, é um carinho muito grande e eu brinco muito que é uma esperteza muito grande sobreviver nesse mundo político, nesse mundo esportivo e nesse mundo de crise. Mas, esse ramo do protesto extrajudicial, ele faz algo diferencial para a sociedade. Ele tenta dar uma garantia, uma celeridade, nesse rompimento da inadimplência, no inadimplemento das obrigações. E com isso, a gente continua passo a passo mostrando para esse Brasil e até para o exterior a importância do protesto extrajudicial. Esse terceiro encontro, ele fortificou com muita grandeza do ano passado para cá. Nós tínhamos, no ano passado, 180, 200 colegas juntos, trabalhando em equipe. Hoje, nós conseguimos fechar o estado. Nós estamos com 303 cartórios juntos, que é a quantidade máxima do estado de Minas Gerais. Gente, que espetáculo. Um belo trabalho desse ano, então. Muito bonito. O que foi ruim para os outros, foi bom para você. Na verdade, eu digo que nós começamos com uma família de sete colegas. Hoje, nós temos 303 colegas. A família só aumentou. E quando a família aumenta, aumenta os problemas, mas aumenta as alegrias. E hoje é um dia de alegria. Bem, gente. Evesio Donizete, presidente do IEPTB-MG, hoje comemorando o terceiro encontro do IEPTB. É sucesso, é show viva para você. Roda aí. Música Música Quer viajar? Encontre sua viagem.com.br Reserva de passagens aéreas, hotéis, locação de veículos e pacotes especiais. Encontre sua viagem.com.br Barra 11 133 Pacotes nacionais e internacionais. Tudo na medida do seu bolso. Seja inteligente. Viaje com a gente. Encontre sua viagem.com.br Barra 11 133 Estar no ar Saber viver Poder amar Saber curtir É tudo de bom É tudo tão chique Mostrar sua vida num clipe É o charme É simpatia É o show vip Estar no ar Saber viver Poder amar Saber curtir É tudo de bom É tudo tão chique Mostrar sua vida num clipe É o charme Simpatia É o show vip Legenda Adriana Zanotto